Olá, gente! Eu me chamo Gil Ventura, Arte Educador Social. Estou convidando a todos a virem na terça-feira, porque aqui na LERD vai ter uma audiência pública onde nós vamos estar falando sobre a violação dos direitos da criança e do adolescente. No sistema de gás e também das condições dos profissionais que lá também trabalham, que também não é nada favorável. Então, por favor, venham para reforçar esse tipo.